Olha pessoal, estou de volta e eu vou falar de menos e mostrar de mais, porque sempre que temos garotas bonitas aqui no programa e tal, o pessoal fica meio nervoso quando eu fico enrolando aqui e não vamos logo para a atração. Então vocês vão saber a partir de agora quem foram as escolhidas para ir representar o Brasil lá no Uruguai, ok? E vão ter uma entrevista também que eu fiz com a nossa mestre de cerimônia da noite, que foi a Gigi Monteiro. Tadinha da Gigi, vocês vão ver a reclamação dela a partir de agora, porque ela está velha, não pode participar do concurso. Eu estou querendo dar um jeito de ajudar ela. Vamos dar uma olhada. Pop Station. Oferecimento Onodera Kamui. 3255-8082. Gente, eu estou com a Gigi. Gigi, por favor. A classe elegância, o charme da mulher brasileira. Gigi, você comandou brilhantemente a noite. Parabéns. O que você, enfim, passeia o mundo inteiro, conhece um monte de gente, vem mulher bonita também para lá e para cá. O que você achou das nossas corra de angels? Estamos bem representados. Super bem representados. Cada uma tem uma particularidade, né? Nem sempre só um corpo bonito resolve. Nem sempre só o sorrisão também resolve. Mas pelo conjunto todo, eu acho que as seis ali estão num páreo bacana para representar a gente lá no Conrad. Gigi, beijo. Obrigado. Vai estar lá. Hoje é o seguinte, eu estou aqui com a Priscila, Priscila e com a Kátia. Elas foram uma das escolhidas a fazer a festa lá em Punta do Oeste da galera. Vamos concorrer com as argentinas, com as hermanas e com os uruguaios que são lindas. Vocês já foram alguma vez para o Uruguai, para o Conrad? Não. Nunca saí do Brasil e vai ser a minha primeira vez, né? Então você está nas nuvens. Ah, estou. E você? Bom, Paraguai é vizinho do meu estado, que é Mato Grosso do Sul, então não conta. Então, digamos que também vai ser a minha primeira viagem internacional. Eu pedi aqui, gente, para a produção, para a Pátia, pedi para o pessoal do Conrad, para elas me oferecerem uma escadinha. Qual que é a sua altura? Tem 1,79. 1,79. E você, Priscila? 1,76. Meu Deus do céu, o máximo que eu chego, para vocês terem uma noção, é 1,72 de bota. Você entendeu? Mas olha, vocês são lindas, vocês são de parabéns. Eu espero que vocês representem muito bem, não só o Brasil, mas também a marca Conrad, o nome Conrad que enche de orgulho, não só os uruguaios, como hoje nós brasileiros, porque nós realmente somos figuras importantes lá em Punta del Oeste, para que o Conrad continue inovando e fazendo cada vez mais bons produtos, para que nós aqui do Brasil tenhamos possibilidades de consumir e se divertir. Nós vamos se divertir junto. Parabéns. 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 Vamos dar um pau nas hermanas e nas uruguaias, tá? Parabéns para isso. Boa sorte para vocês, meninas. Obrigada. Eu já entrevistei a Gigi, já entrevistei as meninas que eu precisava do banquinho, a produção me ajudar, tem alguma coisa assim. E agora eu estou entrevistando a Patrícia, que não só na minha opinião, como do José, é a 11ª candidata desse concurso, Conrad Angels. Tudo bom, Patrícia? Obrigada. Tudo ótimo, Douglas. Você é sempre um gentleman. Muito obrigada. Se gostou do meu figurino, eu vim poderoso. Parabéns. Maravilhoso, como sempre. Afinal de contas, Conrad Angels, a gente aqui torcendo pelas brasileiras que vão nos representar muito bem contra as hermanas e contra as uruguaias, que são lindas, né? Pat, vamos falar um pouquinho do evento e vamos falar de todo esse desafio que foi fazer aqui no Clube A, para um público muito exigente, um concurso maravilhoso. Então, Lucas, foi um grande desafio, né? O Conrad sempre quer inovar, a gente conseguiu correr a tempo, abrimos as inscrições, em 18 dias de inscrição tivemos mais de 220 inscritas, então tivemos que fazer uma grande seleção e conseguimos trazer as 10 melhores, né? Ano que vem, se tem uma seleção, você pode me compreender. Eu ajudo bem também, viu? É, não. Ano que vem, você que vai ajudar, vai estar lá em combinado, você gosta, né? Então, no dia 10, a gente vai ter a grande final no Conrad, convidamos todos vocês para que estejam lá, porque a Silvina está preparando uma mega festa, um mega desfile para as meninas arrasarem. Por isso que em vez de 3, a gente já trouxe, já estamos levando 6, entendeu? Vamos levar 6 e aí dessas 6, vai sair uma de cada país. Eu gosto disso, miséria pouca é bobagem, entendeu? Aqui a filosofia é essa. Paty, aproveitar você, porque além do Conrad Endes, a gente já tem que falar primeiro, da festa do 13º ano e do verão que está aí, e aí ótimo, você que está na sua casa pensando para onde eu vou me divertir, curtir um sol, uma praia, gente, bonita, tentar ganhar um dinheirinho, um troquinho, torneio de diversão, gastronomia maravilhosa, enfim, conte para o meu adereço, duas horas daqui, está fácil. Está fácil demais, o Réveillon já está preparadíssimo, maravilhoso, mais uma festa temática inesquecível. É uma pena e uma maravilha que nós já estamos em 100% de ocupação, não temos mais disponibilidade para o Réveillon, mas todos podem usufruir de todas as dependências do Conrad. Então o cassino é 24 horas, aberto para todos, temos o spa também, quem quiser pode pagar o day use, pode se divertir. E as grandes atrações, os shows, restaurantes, assim, internacionais, todos os 5 restaurantes abertos. Então, assim, as atrações da temporada as prometem, é uma surpresa ainda para os próximos dias. Pátia. Obrigada. Beijo, obrigado, parabéns. Estamos juntos e olha, você é a minha candidata. Yeah! É, vocês conferiram então Conrad Angels, a grande final do Uruguai, dia 10, esperamos que uma brasileira, pelo menos, esteja nos representando, sendo anfitriã desse verão 2011, que promete muito em Punta do Leste. Lembrando que nós temos alguns produtos para o mercado brasileiro, estou falando da Semana da Sorte, que além de você ficar no Conrad com o café da manhã, tem o voo exclusivo saindo de Guarulhos, Punta do Leste, você também ganha 50 dólares para fazer suas apostas. Temos o Crazy Roulette, um pacote muito bacana, distribuindo muitos prêmios também, e o Taste Uruguai, para que você saboreie de toda a gastronomia do Conrad e do Uruguai. Gente, novidades, basta você ir até uma das mais de 520 lojas da CBC, ou consultar o seu agente de viagem preferido, pedir pelo destino Punta do Leste em Conrad e se divertir, ok? Agora faz o seguinte, meu amigo, sai daí não, que depois do intervalo o PopSation volta com muito mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto